Renato tomou distância para a cobrança, chute para o gol, Vitor! Renato abriu direto! Entrou na área, gingou, tentou a jogada para a perna esquerda, cruzamento, Moreno na trave! Conseguiu a assistência perfeita o Kleber! Lamentação do Marcelo Moreno porque foi a melhor chance deste primeiro tempo. Tudo começou com essa ideia errada do Marmo. Tocando já na área, Fernando, marcação do Ayrton, Kleber, tentou de longe a bola, toca na trave, toca no travessão! Veio caindo, caindo o chute do Kleber, Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu! Souza, no bico da área, Marcelo Moreno na deixadinha, Kleber, Moreno, driblou! Vai pintar o golaço, demorou! Bateu para o gol, é gol! Gol! Marcelo Moreno! Na combinação com o Kleber na tabela dentro da grande área do Flamengo. O boliviano demorou, driblou o goleiro, quase matou o torcedor do coração, mas conseguiu concluir para o fundo da rede. Veja aí! De frieza, tranquilidade, chutou! Wellington Silva não evitou, a bola entrou para o fundo do gol! Movimentação, Kleber, Fernando, pode chutar, tentou a tabela, Moreno, Fernando outra vez! Moreno chute para o gol, deseou! Paulo Vítor! Edilson, bola fechada, é gol! Gol! Werley! Cobrança de escanteio, a famosa casquinha na primeira trave. Antecipou ao Gonçalves, e o Werley amplia o placar para o Grêmio no estádio Olímpico. Fim de bola, levantou o braço, foi atendido, Luiz Antônio. Foi para cima o Edilson, ganhou, pé esquerdo, chute para o gol, pegou o Vítor! Magal, foi para cima do Tônio, bom drible, pé direito, chutou errado, a bola sobrou o Hernani, Vítor! Defesa sensacional do goleiro do Grêmio, veja aí! O contra-ataque é do Grêmio, Marco Antônio, para Marcelo Moreno, cara a cara, saiu Paulo Vítor, foi driblado, caiu na área, Moreno! Dominou, girou na cara do gol, Kleber, perdeu! Primeira jogada do Matheus, de longe, a bola foi para a linha de fundo. Marcelo Moreno na cara do gol, Paulo Vítor! Desespero do Luxemburgo, pela desperdício do gol, é o Gago. Na cara do gol, Edilson Cruz, o Kleber, Paulo Vítor! Apareceu o Léo Gago, de primeira bomba, Paulo Vítor! Léo! Léo!